Já estou aqui com o meu amigo, pedreiro, hoje ele melhorou o nível, olha, comprou uma colher, nosso amigo Assis, que é também, por consideração, é tio de Emília também, né, já que é casado com a tia dela. É, então, ele sempre está participando do mutirão também, me diga uma coisa, você acha importante fazer o mutirão, esse mutirão tem alguma diferença dos que você foi, já? Eu fiquei de mutirão, assim, fora, mas aqui é muito importante um mutirão desse, que somos uma comunidade, somos um monte de amigos, irmãos, né, a família está precisando, qualquer outro que você precisar, o que eu puder ir, comparece, tudo bacana, e toda coisa. É, então, o mutirão, nós somos, fazemos o nosso, e quem puder ajudar com alguma coisa de praia, ela vai dar uma discussão, aceitar, né, que faltam alguns detalhes aí, né, que puder ter um real, dois, dez, vinte, puder comparecer, ela vai ser de coração. Me diga uma coisa, você acha importante que esse mutirão também vá para outros, e outros estados, além de outras fronteiras, né? Outras comunidades, daqui para o Uruguai, Paraguai, nós estamos dentro da parada, tá ligado? E as pessoas... Eita! Mas, é, brincando, e que se trabalha, que se constrói amizade, né, e... Mas aqui é todo mundo, irmão. Eiii! Estamos aí, estamos na ruta. É, exatamente. Porque o dia de amanhã é escuro, e cada um da gente precisa de um dos amigos. É, vimos aqui para se ver os outros. Vimos os outros, ninguém veste nenhum só. Não, é ruim que só a gota. De qualquer maneira, o fulano diz, eu não preciso de ninguém, mas preciso. Porque ele não sabe fazer medicamento, tem muitas coisas que ele compra que ele não sabe fazer, e ele tem que pensar dos outros a fazer. Se eles pararem... Se eu for te operar, você precisa de mim, se você for me operar, eu preciso de você. Eu não sei de mim, se eu for me operar, se eu for me operar. Eu não quero isso agora. A gente só aprende a falar, a andar, tudo com os outros. É, tudo com os outros. Não é isso? É, exato. É, cada um, cada um, porque a gente acha que não, mas cada um acontece. E será que tem que dizer isso, nessa frase, cada um é cada um. Cada um é cada um, um por todos, todos por todos. Valeu, um abraço, sai com Deus.